Não, não é Interlagos. Foi a torcida do Santos que vestiu o uniforme da solidariedade. Hoje é o Schumacher, é uma coisa especial para a cidade, pela criança, né? Então a gente tem que prestigiar. Na Vila Belmiro, a paixão do futebol se misturou à da Fórmula 1. 15 mil pessoas, 45 mil reais que serão doados aos projetos do Criança Esperança. A gente espera fazer um bom sonho, que toda criança esteja sempre contente, sempre sorridente, que com certeza a gente vai ficar muito feliz. Schumacher também apoia o Criança Esperança e se disse entusiasmado por conhecer o clube em que estão as raízes de Pelé. Diego e Robinho, os novos reis da Vila, fizeram as honras da casa para receber o pentacampeão. Eu explico a Schumacher que Robinho não fala inglês, mas a bola fala sozinha, brinca o alemão. No vestiário, houve aula de pedalado e até aquecimento com os campeões brasileiros. E no campo? Vou chegar junto na marcação, se ele vier de primeira vai tomar caneta. Caneta quer dizer entre as pernas, dito e feito logo no primeiro minuto de jogo, mas para o pentacampeão valia a festa. O Schumacher atuou meio tempo no time de Diego. Alguns lances de perigo até. Mas foi em dupla com Robinho, no segundo tempo, que o piloto da Ferrari resolveu acelerar. Acelerou, mas na hora H era como se errasse a curva. O placar final foi 4 a 3 para a equipe com a camisa do Santos. Mas peraí, houve tempo para um golzinho de Schumacher. De pênalti, tá certo. Só que comemorado como um gol de placa. Tem alemão no samba? Tem sim, senhor. Seria um desastre se eu perdesse esse pênalti, diz Schumacher, aliviado. Mal sabe que o gol mais importante, ele tinha marcado antes mesmo de começar o jogo. O simples fato de participar. Esse sim, um gol de placa, marcado em nome da esperança e da paz. O simples fato de participar.